Eu Gostei Tanto E que quando os amigos do peito por mim perguntaram O Soluco cortou sua voz, não a deixou falar Mas gostei tanto, tanto, quando me contaram Nunca tive medo de fazer um esforço para ninguém notar O remorso talvez seja a causa do seu desespero Você deve estar bem consciente do que praticou Me fazer passar essa vergonha com um companheiro E a vingança é a honra maior que o meu pai me deixou Mas enquanto houver força, meu peito, eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança ao santo esclamar Você há de ser como essas pedras que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de seu para poder descansar E aí E aí E aí E aí Mas gostei tanto, tanto, quando me contaram Que tive mesmo que fazer um esforço para ninguém notar O remorso talvez seja a causa do teu desespero És capaz de estar bem consciente do que se passou Me fazeres passar essa afronta com um companheiro E a vingança é a honra maior que o meu pai me deixou Mas enquanto houver força, meu peito, eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança ao santo esclamar Hás de ser como uma dessas pedras que rolam na estrada Sem ter nunca um cantinho de teu para poder descansar Sem ter nunca um cantinho de teu desespero E aí